Tudo bem? Fernando da Robi Pesca, pessoal. Hoje vamos falar dela, a nova carretilha Venator AC. Tá bom, pessoal? Primeiro, antes de tudo, peço que por gentileza, pessoal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Toda semana vídeo novo de produto novo e pescaria, tá bom, pessoal? Hoje o vídeo é falando sobre ela, a nova Venator, lançamento 2020 AC, uma carretilha composta por 12 rolamentos, certo? Uma carretilha composta também, drag, de 6,3 kg, recolhimento de 8,3 kg. Essa carretilha, o acabamento dela ficou de primeira, assim, muito bom gosto, carretilha by Johnny Hoffman, carretilha fabricada pela Marine, fabricada, um detalhe, pessoal, essa carretilha é fabricada na Coreia do Sul, não é fabricada na China, é uma carretilha fabricada na Coreia do Sul, você vê o acabamento e os detalhes dessa carretilha. É uma carretilha que pesa somente 160 gramas, então é uma carretilha leve, pessoal, uma carretilha leve mesmo, e ela é composta de 12 rolamentos de aço inox. A nova Venator, a antiga Venator, pessoal, ela vinha com rolamento de cerâmica. Agora, os testes que foram feitos nessa carretilha, o pessoal chegou na conclusão que não precisou nem usar rolamento de cerâmica. Então, ela veio sem o rolamento de cerâmica, veio os rolamentos todos de aço inox. Aqui, pessoal, o devanador dela é feito de titânio, tá bom? Capacidade de linha, pessoal, dessa carretilha você consegue pôr linha 033 até 100 metros de linha. Então, vamos supor aí, linha 30 libras, 40 libras, você consegue pôr até 100 metros de linha, até um pouco mais, dependendo do fabricante. Uma carretilha que o pessoal vai usar, provavelmente, muito na Amazônia. Deixa eu mostrar aqui para vocês os detalhes dela, olha só. É... sistema de freio dela, pessoal, é centrífugo, né? Ela tem o ajuste fino aqui, ó, ponto a ponto. Ó... a catraca da frição dela também, pessoal. Ponto a ponto também, e aqui é o... o centrífugo, o freio centrífugo dela. Conforme você abre, ele solta mais, conforme você aperta, ele fecha mais, ele solta menos linha. Tá bom, pessoal? Olha só, carretilha, o acabamento dessa carretilha, uma carretilha em alumínio, uma carretilha muito legal mesmo. É... a diferença também, pessoal, o modelo antigo vinha 11 enrolamento, essa vem 12 enrolamento, e o sistema da abertura da tampa lateral aqui, pessoal, dessa carretilha, ela tinha uma travinha aqui embaixo, antigamente, e andou dando alguns problemas. Então, a Marine, que é o fabricante, agora colocou sisteminha de abertura aqui em cima, tem uma travinha, você vem aqui, ó, puxa essa trava, ó, e gira para cima aqui, ó. Ó... deixa eu puxar aqui, ó... Ó... puxou, olha só, ela já abre, olha aqui, ó... Olha o acabamento, olha aqui, ó... Tá, acabamento dessa carretilha, pessoal, muito bacana, muito legal mesmo. E aqui na lateral dela, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó... Nesse detalhezinho vermelho, você consegue pôr as linhas que você está usando aqui, tá bom, pessoal? Aqui, ó... você pode pôr os detalhes... Estou usando linha 30 libras, você pode pôr aqui uma 30 libras, tá bom? Pessoal, então foi isso aí, a apresentação hoje foi da carretilha, nova carretilha Venator AC. Para mais informações, vamos deixar aqui o nosso site e também o nosso WhatsApp. Nós, da Rob Pesca, agradecemos a todos. Um grande abraço e até mais!